Olá pessoal, boa tarde. Eu recebi uma solicitação de uma aluna sobre indicações, referências bibliográficas sobre eletroterapia, tratamentos estéticos, hidranagem linfática, pré e pós cirúrgico, esse tipo de coisa e não existe muita literatura sobre esses assuntos aqui no Brasil, em língua portuguesa então eu peguei dois livros meus que eu tenho, que eu vi que tem alguma coisa e eu vou fazer um videozinho só para vocês poderem ter esse conhecimento e buscarem esse livro caso precisem e quem for aluno da Aromaflora e com a idade em dia, qualquer coisa eu até posso emprestar também um é um livro que já é bem conhecido aqui no Brasil, que é do Fernando Amaral, nosso querido osmólogo que chama técnicas de aplicação de óleos essenciais, então toda vez que eu penso nessa parte mais de beleza até porque ele fala de terapias de saúde e beleza, eu gosto de indicar esse livro, vou até falar um pouquinho o que tem nele aqui no glossário, então ele tem a parte bem básica, o que é óleo essencial a diferença de óleo essencial com essências sintéticas os cuidados para adquirir o óleo, daí ele fala um pouco de aromaterapia, a origem, um pouco de história fala um pouco de osmologia, que é a área dele, aromacologia, olfato e ele fala dos óleos vegetais, que é bem difícil, tem livros também que falem de óleos vegetais é muito escassa a literatura de óleos vegetais, por isso quem quiser ter um pouquinho mais a gente tem uma oficina de óleos vegetais onde a gente experimenta passar na pele, cheira, lambe sente o sabor, vê a cor e tudo mais de óleos bem totalmente naturais, bem diferentes do que a gente vê no mercado e as receitinhas e tudo mais, que aqui na Aromaflora, uma coisa é só falar com a Isabela no cursos.aromaflora.com.br, tá? ou no WhatsApp, 11 977 116744 então ele fala aqui, né, das diferenças entre óleo vegetal e essencial, composição daí ele começa a já indicar o uso de argilas, né, que é a parte mais estética também tem águas termais e tem algumas fichas de óleos e aí ele começa a falar das técnicas, né de aplicação, os conceitos, daí ele começa a falar de massagem, banho de imersão, fricção compressas, escoda-pé, inalação, sauna, máscara de argila, né e óleos essencial em aparelhos de estética, tá? então é uma coisa que ele entende bastante, então ele tá falando sobre isso aqui e alguns protocolos, né, as pessoas gostam de protocolos eu não sou muito de protocolo, não, eu acho que, né, gente eu sou formada em aromaterapia holística pelo Tisseram Instituto então a gente gosta de fazer algo bem personalizado, né então tem até protocolos aqui de aplicação da cabeça aos pés para quem gosta, tá? então esse é um livro, né, que vai falar sobre tudo isso tinha alguma coisa que eu tinha visto aqui olha lá, fala de ultrassom, eletroestética, né que é o que me solicitaram então tem aqui, eu vou fazer essa indicação, né em dermoterapia, celulite, gordura localizada, estética facial treinagem linfática, né então tudo isso que me foi solicitado, tá? deixa eu ver, tinha até alguma parte aqui cadê? peeling não, é o outro que vai falar sobre isso que eu quero falar sobre vocês também, tá? então esse é um dos livros e o outro é um livro bem antigo eu não sei se ele ainda tem porque eu sei que a Editora Roca não existe mais então não sei se vocês vão achar o Na Estante Virtual que é o livro Aromaterapia em Dermatologia e Estética, tá? assim que saiu eu fiz questão de comprar justamente por essa carência, né desse assunto no mercado editorial, tá? que é do Adão Roberto da Silva que já é bem antigo aqui também, né na Aromaterapia e é um livro bem grosso como vocês podem ver, tá? e ele fala de conceitos, né também de aromaterapia farmacologia então pra quem tá estudando também pode ser uma uma base, né pra pra pro aprendizado até o pessoal que tá em curso de formação aqui na Aromaflora, tá? a prática na evidência prática baseada em evidência dermatologia e estética então material de suporte controle de qualidade dos olhos bastante interessante princípios ativos com poder antimicrobiano resposta de exercícios e aplicações então o livro bastante ele é grosso, né tem até imagens também, né tem as fichas dos olhos e aqui na página 335 fala daquilo que a gente tá buscando que é a parte estética, né então ele fala assim de argiloterapia drenagem esfoliação máscara facial tudo, né que a gente já conhece pra pele seca pra pele oleosa massagem redução da tensão pré-cirúrgica então isso vai ser legal pra essa aluna até olha que interessante olhos essenciais indicados pra redução da ansiedade fala assim ah, mas tá no lugar errado não porque na cirurgia a gente tem muita ansiedade e redução de dores pós-operatórias tá que eu tava procurando então achei bem legal isso alguns tratamentos especiais aqui lipoesclerose hipoderme distrófica edermatofibrosclerose paniculopatia dermapaniculite olha só coisa que eu nunca tinha ouvido nem falar obesidade fatores genéticos perda de peso perda de peso então muito legal também tá então fica aqui a minha dica venham estudar na Aromaflora a gente tá retornando com os cursos presenciais não todos tá alguns que é o introdutório que é o curso que eu dou inclusive nesse final de semana de 19 e 20 de março né já estamos com sala lotada lógico né uma quantidade menor do que a gente comportaria normalmente pra segurança de todos o próximo vai ser o próximo presencial provavelmente vai ser em maio deixa eu dar uma conferida do meu calendário isso maio né em abril vai ter oficina de argilas e tinturas e oficina de aromas ambientais ok em maio vai ter presencial também o introdutório em junho vai ter oficina de olhos vegetais que eu falei e oficina aromas e emoções depois só em setembro presencial e intercalando a cada dois meses tem o curso online ao vivo tá que é bem legal também especialmente pra quem está longe né e tem os cursos gravados você pode fazer a hora que você quiser tá então a gente está com promoções de né 20 a 50% depende do curso que você fizer do pacote se é online se é gravado né as oficinas também estão com promoção aí parece que tem o dia do consumidor né que foi essa semana e aí a gente também fez uma promoção dá uma olhadinha lá tá bom e vem estudar com a gente porque a gente é desde eu dou aula desde 2003 a Aromaflora existe desde 2004 e a nossa formação completa desde 2012 cada ano a gente né já incluindo novas novos novos módulos novos cursos né sempre que possível a gente faz e esse ano a gente está introduzindo também uma novidade que são é o passeio a visita a destilaria de óleos essenciais com minha monitoria né então a gente já tem a agenda para maio tá quem quiser entre em contato com o e-mail cursos aromaflora.com.br que é muito legal você vivenciar né desde o plantio até a extração dos óleos essenciais e se interessar e ver como que é maravilhoso né a transformação né desde a planta até o óleo essencial até quando chegam para a gente né nos frasquinhos dos óleos né e e o valor que a gente acaba dando a mais por esse trabalho tão maravilhoso né que é dos produtores especialmente os nacionais né para a gente poder também né apreciar e saber que realmente não tem como ser barato o óleo essencial tem todo um trabalho aí né que precisa ser valorizado tá bom então todos bem-vindos aqui a Aromaflora e aqui na Aroma Life que também estamos atendendo né presencialmente tem que trazer a carteirinha de vacinação atualizada com pelo menos duas doses né contra a covid e e as meninas atendem de segunda a sexta das nove às dezoito tá bom é isso aí pessoal aproveitei a campanha que está tendo no site da Aroma Life e as novidades é muita coisa né mas é isso aí um abraço a todos